Tchururu Detalhes porque não me dou Eu não quero entender Pois a felicidade de te olhar É o que me importa O que importa é o agora e o amanhã É acordar sendo o seu fã Como milha estrela que vão revelar O amor como borracha apaga tudo e esquece Mas uma oportunidade o coração lhe oferece Aproveite, pegue agora Antes de que está de você vai embora o amor Capacidade de perdão Ninguém duvida Você voltou pra dar razão A minha Tchururu 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 Detalhes porque me deixou Eu não quero saber Tchururu 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 É o que importa É o que importa É o que importa O que importa É o agora E o amanhã É acordar Sendo o seu O fim de estrela Que bom revelar O amor Como borracha apaga tudo Esquece Mas oportunidade O coração me oferece Aproveite Pegue agora Antes que eu desista de você E vai embora Capacidade De perdão Ninguém duvida Você voltou Pra dar razão Pra minha vida O amor Como borracha apaga tudo Esquece Mas oportunidade O coração me oferece Aproveite Pegue agora Antes que eu desista de você E vai embora Capacidade De perdão Ninguém duvida Você voltou Pra dar razão A minha vida A minha A minha Ninguém Boa! Ei!